Bom dia, meus amigos! Eu sou o Vavo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se vocês acham que já leram esse título de vídeo por aqui, acharam certo? Na off-season de 2020, trancado em casa durante a pandemia, eu fiz um vídeo com a última cesta da vitória no estouro do cronômetro de cada time da NBA. Porém, três temporadas se passaram. Dos 30 times, 21 deles conseguiram o feito pelo menos uma vez desde então. E aí eu achei que esse vídeo merecia uma versão nova. Roda a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! O Boom Shakalaka está crescendo muito nessa temporada de vídeos muito mais bonitos e bem editados. Então, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Todo sábado às 11 da manhã tem vídeo novo. 11 da manhã, pode colocar despertador. Segundo o site Basketball Reference, já aconteceram 821 game-winning buzzer readers documentados na história da NBA. Como houve 77 temporadas até hoje, isso dá uma média de aproximadamente 10,7 por temporada. E aqui vocês já veem que não é algo tão comum assim. O máximo de cestas da vitória no estouro do relógio em uma mesma temporada foram 22 em 2008, 2009 e também em 2014 e 2015. Então vamos lá, time por time, a última vez que eles conseguiram a maior cesta possível em um jogo de basquete. Atlanta Hawks. Trae Young na última temporada, 2022-23. O jogo contra os Nets estava empatado em 127x127. quando Ice Trey deu o fake para cima de Mikel Bridges, fugiu do toco de Spencer Dinwiddie e converteu o Midranger, que deu a vitória para o time da casa. A última do Boston Celtics foi a última da NBA inteira. E vocês devem se lembrar bem, jogo 6 dos playoffs de 2023 contra o Miami Heat e uma derrota eliminava o time Celta. Derek White cobrou a lateral para Marcus Smart, que arremessou de 3 pontos. Foi o próprio White que pegou o rebote e garantiu a vitória. Brooklyn Nets. Kyrie Irving em 2022-23. Jogo empatado, lateral com 3.7 segundos e passe de Ben Simmons para Kyrie. Ele dá um crossover para cima de Fred Van Vliet, cria o espaço necessário e converte o arremesso de 3 pontos. Vitória de Brooklyn para a alegria de seus companheiros. Kyrie Irving, veja aquele espaço, sujeito. Charlotte Hornets. Terry Rozier em 2020-21. Com poucos segundos e sem pedidos de tempo, o armador partiu para cima de Juan Toscano Anderson e acertou uma longa cesta de 2 pontos do corner. Vitória de Charlotte. Uma pena que a arena estava vazia e a comemoração foi apenas dentro da quadra. Chicago Bulls, aio do sumo, em dezembro de 2022. Jogo contra Atlanta empatado em 108 a 108. Lateral cobrada pelo próprio do sumo para Demar DeRozan. DeRozan dá um airball, mas o herói de Chicago pega o rebote ofensivo, arremessa faltando um décimo de segundo e faz a cesta. A última cesta da vitória no estouro do cronômetro do Cleveland Cavaliers é a mesma do vídeo de 2020. Na temporada 2018-19, Larry Nance Jr. pegou o rebote do arremesso desperdiçado por Rodney Hood e com um tapinha garantiu o triunfo do seu time em cima do Indiana Pacers. Game on the line, bloody no, tipped up my dad's at the horn! Good night Indiana, Larry Nance Jr., the Cavalier Hero, 92-91! Believe me, friend, it was deserving because the man has played a great game! Dallas Mavericks, Max Kleber contra o Los Angeles Lakers nessa última temporada. Sem Luka Doncic enquadra e com marcação dupla em cima de Kyrie Irving, o alemão ficou com a responsabilidade de acertar o último arremesso. E foi perfeito na sua tarefa. Mavericks 111, Lakers 108. O campeão Denver Nuggets não teve nenhuma cesta assim nessa temporada de título. A última foi em 2021-22, com seu ex-armador reserva, Montaigne Morris. O time perdia por dois pontos para os Warriors, quando Jokic encontrou Morris livre na linha de três pontos. Vitória de Denver, tristeza de Stephen Curry. Detroit Pistons, Sadiq Bey. Com apenas um segundo no relógio e com o jogo empatado contra os Warriors, Sadiq recebeu o passe de Kylian Reis, se virou rapidamente e mesmo contestado por Kevon Lunen, fez uma cesta incrível. Essa era apenas a 11ª vitória dos Pistons em 41 jogos até aquele momento na última temporada. Falando em Kevon Lunen, aqui ele se redimiu. O jogo entre Warriors e Hawks estava empatado em 141 pontos na segunda prorrogação. Klay Thompson errou o arremesso de três pontos, mas o pivozão pegou não um, mas dois rebotes ofensivos no mesmo lance para fazer a cesta da vitória. Foram dez rebotes ofensivos nesse jogo. Chegamos no Houston Rockets e como o time não ganhou muito nessas três últimas temporadas, a chance de haver uma atualização desde o último vídeo era pequena, certo? Correto. A última ocorrência segue sendo de Gerald Green contra o Phoenix Suns na temporada 2017-2018. No Indiana Pacers, foi o rookie Andrew Namber nessa última temporada. O time perdia para o Los Angeles Lakers por dois pontos com poucos segundos restantes. Namber recebeu o passe de Tyrese Halliburton e arremessou rapidamente, acertando a bola da vitória na cara de LeBron James, silenciando a Crypto.com Arena. Nos Clippers, a façanha segue sendo do agora aposentado Lou Williams na temporada 2018-2019. Com o jogo empatado em 116x116 contra os Nets, o armador recebeu a bola de Danilo Gallinari e arremessou de muito longe para a vitória. Mesmo com a mão de Spencer Dinwiddie na sua cara, a bola caiu. Isso aconteceu. Lou Will. Lou Williams. Los Angeles Lakers, Anthony Davis. Foi nos playoffs da bolha, em 2020, contra o Denver Nuggets. Maison Plumley vacilou na marcação e permitiu que o Monocelha recebesse a bola livre na linha de três pontos. Virada e vitória do time de Los Angeles que, semanas depois, se tornaria campeão da NBA pela 17ª vez. Anthony Davis. Anthony Davis. Scored as a good three-point basket. They will take a look, but Anthony Davis is gonna send the Lakers to a 2-0 series lead. Outro time que não foi atualizado nesse vídeo é o Memphis Grizzlies. O game winner de Jay Crowder na temporada 19-20 contra o Brooklyn Nets na prorrogação, segue sendo o mais recente da franquia. Como prêmio, ele foi trocado para o Miami Heat logo na sequência. E falando em Miami Heat, Tyler Hero. O jogo contra o Utah Jazz estava empatado e Miami tinha somente 6,3 segundos após empate de Laurie Markkinen no lance livre. Hero pegou a bola, cruzou a quadra e, pulando com um pé só, fez a cesta de três pontos que garantiu a vitória para o seu time. Uma rápida interrupção no vídeo para falar da parceira do Bom Chakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá vocês podem palpitar não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, beisebol e tantos outros esportes. Com o cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam os cadastros de vocês agora e divirtam-se. Mas, lembrando, para maiores de 18 anos. O Milwaukee Bucks, apesar do passado recente bem-sucedido, não acerta um buzzer-beater da vitória desde a temporada 2016-2017. Yannis quicou de costas para a cesta por mais de 5 segundos, em fração não marcada pela arbitragem, e acertou a cesta do triunfo sobre os Knicks em cima de Lance Thomas. Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns. Jogo empatado em 97 contra os Grizzlies, marcado por Bruno Caboclo, Andrew Wiggins erra feio o arremesso de 3 pontos. Towns pega o rebote e arremessa desequilibrado, quase sem ângulo, mas faz a cesta que garante a vitória do time de Minneapolis. Agora, se preparem para o game-winning buzzer-beater mais recente dos Pelicans, o mais longo da história, além de muito inusitado. Tudo começou com Shea e Gildius Alexander empatando o jogo nessa cesta de 3 pontos esquisita, onde ele achava que tinha sofrido a falta, mas não sofreu. O jogo estava indo para a prorrogação, e os Pelicans não tinham mais pedidos de tempo. Com 1.4 segundos, a única opção era arremessar do outro lado da quadra. E foi exatamente o que Devontae Graham fez. E a bola caiu. A 18 metros e meio de distância da cesta, Graham acertou a bola da vitória no estouro do cronômetro de mais longe na história da NBA. Lembram que no vídeo de 2020, os Knicks eram o time há mais tempo, sem um buzzer-beater da vitória? Desde 2012, com J.R. Smith? Pois R.J. Barrett acabou com o jejum na temporada 2021-2022. O time empatava com o Celtics em 105x105, com um segundo e meio no relógio, quando Barrett recebeu o passe e acertou esse incrível arremesso de 3 pontos usando a tabela. É o time para o Knicks! O KC, agora sim, para valer, Gildius Alexander. Partida contra o Portland Trailblazers, empatada, 3.2 segundos restantes. O passe de Jalen Williams chega nas mãos de Shea, que se livra da marcação de Justice Winslow e a remessa da Zona Morta. Vitória do Thunder. Orlando Magic, Wendell Carter Jr. Mais uma vez, bola na lateral. Agora com 4.5 segundos, o time da Flórida empatava com o Detroit Pistons. Fultz para banqueiro, que tenta a bandeja de mão esquerda, erra, mas Carter Jr. pega o rebote ofensivo e faz a sexta da vitória. 76ers, olha o homem aí, Ben Simmons. Foi na temporada 2021, em um jogo contra o San Antonio Spurs. Joel Embiid partiu para a jogada individual em cima de Gorg Jeng e fez o arremesso. Após a bola bater no aro, faltando décimos de segundo, Ben Simmons deu o tapinha, que desempatou o jogo e deu a vitória para o time da Filadélfia. Vamos ao Phoenix Suns. Tudo começou nesse lance livre desperdiçado por Alec Burks, que poderia ter aberto três pontos de vantagem para os Knicks. e ele pagaria o preço por isso. Cam Payne entregou a bola para Cam Johnson, que fez o arremesso de muito longe. Sexta da vitória espetacular de Cameron Johnson para a alegria da torcida presente na arena. O Portland Trail Blazers não é Damian Lillard, e sim Josh Hart. Max Struess empatou o jogo para Miami com essa bola tripla do corner, então Portland tinha a chance da vitória nos últimos 6.2 segundos. Sem usar o pedido de tempo, Lillard puxou o ataque, atraiu três marcadores e encontrou Hart livre no corner para a sexta da vitória. Sacramento Kings de Aaron Fox. Tchuma Okiki empatou o jogo para Orlando Magic após vacilo do time de Sacramento, então Fox pegou a bola com 5 segundos no relógio para tentar o milagre. Ele chutou literalmente do logo do Orlando Magic no M.O.A. Center para fazer um dos game winners mais espetaculares da última temporada. No San Antonio Spurs, nenhuma atualização. A última ocorrência segue sendo de Rudy Gay na temporada 18-19. Jogo empatado contra o Phoenix Suns e Gay foi para sua especialidade, o mano-a-mano, o X1. Com um arremesso de média distância em cima de Kelly Oubry, ele confirmou a vitória para o time texano. Toronto Raptors, vamos lá. Raulzinho teve a chance de abrir 3 pontos para Washington, mas errou a bandeja reversa, permitindo um último ataque de 6 segundos para o time canadense. Gary Trent Jr. puxou o ataque, deu um leve empurrão, muito questionado à época, no brasileiro que o marcava e fez a sexta da virada e da vitória. Utah Jazz, Bojan Bogdanovic, temporada 19-20, em cima dos Rockets. Essa doeu em mim, eu estava assistindo. 1.6 segundo no cronômetro, dois pontos atrás, marcação dupla de P.J. Tucker e James Harden. Nada disso impediu que o croata acertasse esse arremesso histórico. Playoffs de 1997, John Stockton vibes. Bojan Bogdanovic, com apenas o segundo 3-pointer do jogo, e nunca atingiu o ar. Que choque do Bogdanovic. Uau! Por fim, Washington Wizards. É o terceiro mais recente nessa lista. Foi em março de 2023. Jogo empatado contra o Detroit Pistons. Bradley Bill com a bola. A estrela do time partiu para a sexta e deu um airball. Porém, Daniel Gafford estava lá para salvar o amigo e fechar a partida com a bola da vitória. 119 a 117. E essas foram as últimas cestas da vitória no estouro do relógio de cada time da NBA. Deixe um like nesse vídeo, porque vocês não imaginam o trabalho que deu para reunir todas essas informações. Mas valeu a pena, ficou bonito, até o próximo sábado. Tchau!